E aí, gente? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Laura. E eu sou o Arthur. Esse é o Bec com Carinho e essa é a parte 2 do vídeo da gente dando conselhos namorosos pra vocês. O Dia dos Namorados tá aí e como vocês gostaram muito do primeiro vídeo, a gente resolveu fazer mais um. E pra quem não viu o último vídeo e não sabe como funciona, eu abro uma caixinha lá no meu Instagram pra vocês desabatarem e no final a gente escolhe as melhores perguntas pra adaptar com a vida de vocês. Então, se você não quer perder a próxima caixinha e nem conteúdos de veganismo e receita, já me segue por lá também. Então, sem mais delongas, a gente vai começar aqui com a primeiraíssima pergunta. Quero pegar meu chefe que está em relacionamento a B. Alguma dica? B.O. Bom, então, é isso, né? A primeira coisa aí que você falou é que, enfim, seu chefe está em relacionamento a B. E eu acho que cada um tem a sua forma de desejar a sinais, talvez também o casal, enfim, isso eu acho que é questão deles, tá bom? Sobre essa questão aí da chefia, né? Que você colocou também. Eu acho que é algo a se pensar, porque, né? Porque nós nunca sabemos qual vai ser o dia de a banheta. E que amanhã pode estar aí. Então, se é uma relação exclusivamente, acho, de trabalho e ela seleciona esse ambiente de trabalho também, se vocês nunca antes tiveram, enfim, seja de qualquer relação que vocês conheciam antes desse trabalho, se é, enfim, se é uma relação entre amizades, se pegaram, qualquer coisa do tipo. Enfim, seja de uma pessoa que você conhece fora do ambiente de trabalho também. Eu creio que seja algo bem complicado, assim. Acho que, querendo ou não, essa, enfim, suporta, apegação de alguém que vai acontecer, ela vai ter uma consequência. Então, seja ela, enfim, boa ou ruim também, isso subconscientemente uma pessoa se influencia de alguma forma. Então, acho que é bom pensar bastante e também, obviamente, tentar entender o chefe também, né? Tipo assim, se é uma pessoa que sabe sobre várias coisas. Porque, enfim, querendo ou não, você pode, como é, ter uma friaça ali. Vai, assim, pode ser que potencialmente você latisse, se eu venho falando comigo, então, acho que é as coisas que você tem que ser colocadas na balança. E a balança também conta com a empresa, né? Porque a vida é uma só, né? É, eu acho que eu concordo bastante com vocês. É, assim, eu concordo muito com essa parte, principalmente da questão da hierarquia dentro do trabalho, porque se as coisas não forem muito bem conversadas, pode acabar ficando estranho e, querendo ou não, o seu chefe está ali numa posição de poder. Então, acho que isso pode ser bem conflituoso. Assim, a nossa dica é bastante diálogo, entendeu? Você observar, você entender o tipo de pessoa que ela é, você também, né, entender qual que é a relação de vocês. E não tome uma decisão precipitada e que você pode se arrepender depois. Então, agora, bora pro segundo desabaco do dia. Bom, complicado, né? Eu vou começar falando que eu acho que a independência é um fator essencial pro seu relacionamento dar certo. Então, talvez, você ter os seus amigos, ele ter os amigos deles, vocês conseguirem sair juntos, mas também terem rolês separados. Eu acho que uma possível primeira solução seria você tentar fazer novas amizades, seja na faculdade ou em outros espaços que você frequenta. E isso não só vai te deixar mais segura dentro do seu relacionamento no esquisito, mas também vai te fazer muito bem. Eu sei que fazer novas amizades pode não ser uma tarefa tão fácil pra todo mundo, mas eu acho que vale a pena você tentar. E a outra solução pra esse problema específico do relacionamento, eu acho que é o diálogo. Eu acho super importante o seu namorado saber que você se sente assim. Desse jeito, você também vai poder ouvir o lado dele, e vocês podem acabar chegando no meio termo, e também, às vezes, darem outro tipo de rolê juntos, que tem a ver com o que os dois gostam de fazer. Até porque você não precisa mudar o seu jeito pra agradar ele. É muito importante que você respeite a sua individualidade. Acho que a outra parágrafa que você deve pensar também é que depois que estabelecida essa individualidade, você pode observar qual nível que você gosta que a pessoa está contigo, enfim, sai pra rolês e tal também, e qual que deve ser essa frequência e tal também. É importante pensar isso pra definir também o quanto você gosta, não só do que você gosta. É, tem muitos casais que nem dão esse tipo de rolê, que fazem outros tipos de programas juntos, que tem mais a ver com o que eles gostam, e acabam nem indo pra festa e tal, e eu acho isso super ok, acho que realmente vai de casal pra casal. Então, talvez seria interessante vocês chegarem aí nesse consenso juntos. E vamos agora de terceiríssimo. Terceiríssimo. Terceiruda. Terceiruda. Essa é boa. É, é boa. Tenho pets com ares. Terminamos há seis meses. Como adotamos juntas os animais há anos, temos contato, porque não dá pra criar os cinco pets sozinhos. Cinco pets. Foca no número dos pets. Cinco. Problema, né? O problema que a pessoa aqui descreve é que essa... essa... está em cima quando a gente se vê nos rodízios de cuidados com os pets. A gente gostou muito dessa pergunta e a gente achou ela bem legal, tá? Primeiramente, eu vou aí agradecer, entendeu? A quem me deu essa pergunta, porque ela é uma pergunta muito boa. Veja só. Ela não só contextualiza, né, uma situação, uma questão aí que a pessoa traça, como ela também deixa outras questões, entendeu? Olha, primeiramente, quais são esses cinco pets? E depois, né, seria isso aí uma espécie de guarda compartilhada, né, uma espécie... E como funciona isso? Rodízio, né? Então, se é um rodízio, provavelmente, tipo, fica dois com um, três com outro, ou vários cinco, entendeu? É realmente uma questão. São muitas perguntas, são muitas perguntas. Então, aí, espero que você esteja cuidando, né, desses cinco pets, né? E, assim, agora, voltando aí a mais uma pergunta, né? Você fez uma pergunta e eu te faço várias de volta, né? Que é você quer cair nesse papinho, tá? Entendendo, né, qual que é, o quanto que isso mexe com você e se você quer cair nesse conversês enfiado, aí você tem que ver, né, se esse problema, o problema é você cair numa recaída de pessoa ou se realmente é a questão se a pessoa tá sendo conveniente, delicada, dela tá, enfim, te, te realmente causando mal-estar, não sei exatamente qual que é o problema, né? Talvez pode se falar de problemas, é um problema, tipo assim, entendeu? Ou acabar caindo ali na rede, mas pode ser também que, tipo, a pessoa te, te, te deixa desconfortável, sei lá, vai na sua casa buscar o pet, buscar lá, entendeu? Então, buscar os pets e fica, pô, barulhando o vídeo, entendeu? É, então, eu acho que se for isso, tem que dar o basta, entendeu? Porque, se ela tá falando, é porque existe a abertura também pra falar, né? Então, se a pessoa tá realmente incomodada... É, se ela não for totalmente inconveniente, uma pessoa que já é naturalmente inconveniente, com abertura ou não, fala o que quer, é porque eu pulo isso mesmo, entendeu? Mas, o que a gente tá falando aqui é que se ela está deliberadamente no descone de você, provavelmente tá rolando uma abertura ali e a gente acha que você precisa identificar esse problema pra você entender como você se sente em relação a isso. E essa aqui é a pergunta mais fácil do vídeo. só queria uma dica de presente pro dia dos namorados mesmo. Não pode ser um pente. Não. Por favor, por favor, não adotem um pente juntos. Tô zoando, gente. Por favor, adotem pente, adotem pente. É tão fantástico. Se você tá procurando o presente perfeito pros dias dos namorados, eu tenho a solução ideal pra você. o nosso curso Cozinha Vegana Sem Limites entrou em promoção em homenagem a essa data maravilhosa. E eu falo o nosso curso porque eu lancei ele junto com meus dois amigos, a Luisa Motta do Larica Vegana e o Léo do Rolê de Vegano. A gente se juntou pra ensinar o que cada um faz de Megano. Então você vai aprender técnicas de cozinha básica com o Léo, você vai aprender a fazer substitutos de queijos e carnes vegetais com a Lu e é claro que a gente não deixou os doces de lado. No nosso curso tem um módulo só dedicado a confeitaria vegana ministrados por mim pelo Léo. Lá você vai aprender a fazer várias sobremesas veganas maravilhosas e tem uma parte do módulo que é dedicada só pra bolos veganos. Então se você tem dificuldade nessa parte você vai amar essas aulas. Então se você quer dar esse curso de presente pra pessoa que você ama finalmente conseguir cozinhar a base de panos pra você ou se você quer dar um presente pro casal pra vocês dois conseguirem aprimorar as suas habilidades culinárias juntos ou se você quer dar de presente pra você mesmo porque amor próprio é tudo aproveita porque durante esse período dos dias namorados você vai conseguir virar nosso aluno com 30% de desconto. Eu tô deixando o link aqui embaixo com todas as informações tanto na descrição do vídeo quanto no comentário fixado. Galera, então bora pra nossa próxima e última pergunta e esse desabafo é longo então senta aí que lá vem o pessoal. Ei Laurinha segue o desabafo meu namorado não é tão afetoso comigo quanto eu gostaria ele é bem fechadão reservado não é de falar que me ama nem os pais nem os amigos eu sou o sol em câncer mando declaração no meio da noite aquela coisa toda a gente já entendeu que funcionamos de formas diferentes e a gente resolve se encontrar no meio do caminho ou seja eu mando as declarações ele me responde com uma figurinha fofa ou um sorrisinho e eu entendo que quer dizer que ele gosta de mim mas não sabe expressar em palavras mas ultimamente as figurinhas fofas pararam eu falo que gosto dele ele desconversa ele tá bem estressado com o prazo de trabalho daí tô esperando esse prazo passar pra falar com ele sobre não quero que ele seja como eu mas com falta de um carinho sabe um afeto enfim então né eu concordo super com o que você falou no desabafo de que as pessoas são diferentes no relacionamento e consequentemente elas tem demanda de atenção e de carinho diferente umas das outras e você tem que acabar tentando chegar no meio do caminho pra ficar bom pros dois e pelo que você falou e que eu achei ótimo aparentemente vocês já conversaram sobre isso mas eu particularmente acho que falta um pouco mais de conversa independente de ele estar passando por um momento estressante aí no trabalho isso porque eu acho que a gente precisa poder se sentir confortável pra trazer assuntos que não são tão fáceis dentro do relacionamento ao invés de ter que ficar pisando em ovos e deixar de falar uma coisa que realmente tá te incomodando e pelo que eu entendi essa questão do afeto é bem importante pra você no relacionamento então eu pelo menos acho que ele precisa saber que você não tá totalmente satisfeita com isso o que você acha? é então acho que essas formas de afeto elas podem se dar de diferentes maneiras não só por textos e falas e também acho que é justíssimo você não se sentir contemplada com o afeto as formas de afeto que o parceiro o parceiro oferece e você pode realmente aí ter esse momento de conversa com essa outra pessoa acho que assim esse tipo de situação ela não vai se resolver da noite pro dia é importante ter esse momento mas eu super concordo com a Laura também que ao mesmo tempo é importante você entender aí seus limites também e também saber o quanto que você requer de afeto eu acho super importante você falar isso com ele antes que chegue no limite que vai acabar atrasando a relação de vocês ou até chegar num ponto que você realmente não vai aguentar mais e que você talvez não fale da melhor forma e que essa conversa não seja não ocorra da melhor forma possível né então a gente realmente acha que vale uma conversa aí e também ter paciência com outra pessoa entender que outra pessoa também tem os limites dela e foi isso gente espero muito que vocês tenham gostado aí dos nossos conselhos e se você curte esse tipo de vídeo já deixa aqui nos comentários contando pra gente se vocês querem ver mais e também já não esquece de dar o seu like aqui no seu vídeo e se inscrever no canal pra apoiar no meu trabalho então é isso mesmo galerinha se você aí apoia a véi com carinho do canal véi com carinho deixe aí entendeu sua interação sabe porque é disso que eu muito preciso de mais comunicação entendeu o vídeo é sobre amor mas também é sobre comunicação então verdade e até a próxima beijão é nóis